Tem um portão ali ó, o que é isso aqui? O que você encontrou? Festa dos mortos, vivos não autorizados Eu tô, eu tô, e você? Tá, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem? Que risade é essa? Cheiro do que? Você também joga água pinta nele, você tem? Não né? Água pinta? Claro que não, como é que eu vou ter água pinta? Eu sei morir! Você tá legal? Não, mentalmente não, fisicamente talvez, mas mentalmente não Tá então, vambora então Num teatro abandonado no meio do Japão Denúncias recentes sobre uma criatura chamada Fantóquio Ameaça a população civil Então a porta mandou a gente pra lá A gente só não imaginava O poder que um fantoche Ou uma marionete Pode ter Ué Ué A luz tá acesa, velho E aí, Mika E aí, Akira, bom dia Bom dia Tá melhor? É, eu dormi bem Eu acho que eu dormi na sua cama É, dormiu mesmo Por isso que eu tava no sofá aqui Mas tá de boa no sofá, tá aqui É confortável Tá bom Você pode dormir na sua cama Eu... Eu tenho casa, eu acho Quer dizer, eu tenho casa, é É, com certeza tem Mas... E aí? Como é saber que você teve uma segunda vida? É estranho, né? No começo É muito estranho Tô ligado Foi horrível pra mim também Olha... As memórias, elas... Tão chegando aos poucos, sabe? Aham É Eu lembro de alguns momentos Oh... Bom dia, Jack Bom dia Bom dia Eu... Enfim, lembro de alguns momentos e... Alguns picos, flashes de missões que tivemos, mas... Não lembro completamente ainda Então, acho que é com o tempo, né? É Mas é estranho, porque... No final você vai ter que manter duas identidades, sabe? O Mika de Greenfield e o Mika daqui Até conciliar os dois é difícil Hum... Será que vai chegar uma hora que eu não precise fazer isso? Vai Vai porque... Assim... Eu e o Jack, a gente tá aqui foragido em tese, né? Então... Inclusive... Você podia ajudar a gente, né, cara? A gente não tem documento japonês ainda Documento? Você... Eu... Conheço... Um policial que fala... Português Quem? O Kenji Meu amigo Oh... Você é amigo do Kenji? Hã? Peraí, vocês são amigos do Kenji? A gente conhece o Kenji A gente conhece o Kenji Não é muito amigo, né? É, ele tratou a gente como se fosse amigo É Mas nada que seja chato Tu conhece o Kenji? Isso é incrível É porque assim... O Kenji, ele é a única pessoa que eu achei... Até hoje no Japão que fala português, então... É Ele foi bastante amigo... Ah... É Meu amigo esses meses Jack, Mica, a Purple tá falando de... Um possível caso A Purple? É, ela tá aqui conosco Que legal, mas ela também foi banida lá de Greenfield? Ela veio conosco porque a SDDA sequestrou ela e deixou ela na central Ela na verdade tem poderes agora O quê? Como assim poderes? Ela fica invisível Sério? É Então ela pode estar aqui no meu lado e eu não sei? Não... Acho que... Talvez Purple, tá em casa? Purple É, tá não Onde ela tá? O que você tá fazendo? Tentando tocar em qualquer coisa Vai que acabou acertando o olho dela Ah, tá Ô, Mica, vem cá É... Tó, pega isso daqui O que foi? Aqui, pega o celular aí Ah... Tá, obrigado Abre a câmera frontal Tá vendo alguma... Cadê a minha lente de contato? Ah, eu falei pra você que era a lente de contato É... Que que tirou? Eu me suspeitei depois de um tempo Daí Toma Que que tirou da minha cara? Fui eu mesmo? Não, foi a SDDA Eles tentam refazer a nossa identidade sem os traços antigos, sabe? Uhum Ai, tá de sacanagem, cara Ah... Verdade A Pico falou que tem um possível caso por aqui, bora? Caso? É Ah, eu ia tirar hoje pra tentar reconstruir um braço novo pra mim, cara É... É melhor a gente ir, Jack Bora, Mica Você tá bem pra ir? É... Ah... Primeiro que eu não posso, né galera? Eu tenho trabalho Ah... Ah, é... E segundo que eu... Realmente eu acho que não seria ter... Não seria bom ter um novato no campo de batalha Afinal faz mais de meses que... Eu não pego numa arma Entendi Talvez uns seis pra cima É... Sem falar que a dor de cabeça dele pode acabar atrapalhando Porque no meio do nada vem uns picos de dor É... Que eu só ia atrapalhar Não, que isso Mas... Relaxa Bom, vocês conhecem o Kenji, né? Vocês podem falar com ele Eu não tenho contato dele, também não confio tanto nele assim Você conhece a Sa? É amiga dele Ela é insuportável A Sa? Não, não conheço Graças a Deus Amei Ué... Tá, então... Vocês vão ter que ir sozinhos, eu acho Vocês... Deram conta... Vocês dois sozinhos esse tempo inteiro, então... É... Tá de boa A gente se vira É... Você tem certeza que você vai trabalhar? Não é melhor ir no médico? Não Vocês foram no médico Depois que vocês egetaram essa coisa no cérebro Ou não? Na verdade, não É... Se a gente aparecesse por lá, a gente era preso Então a gente não teve a profissão E vocês acham que se eu aparecer lá vai acontecer o quê? Eles vão querer fazer um... Como que fala? Aquele negócio que fica tipo um raio-x no cérebro Mas isso em Winfield, né? Ah... Tomografia? Tomografia Eles vão querer fazer uma tomografia Vão ver a merda do pendrive enfiado no meu cérebro Eles vão falar o quê? É... Então disfarça melhor essa dor aí Ele tem razão Ah... Tá legal Então... A gente vai indo lá Aham... Tá bom? Tá, eu... Eu acho que eu vou trabalhar então Tá legal Melhoras aí, viu? A gente se encontra... Amanhã? Você que sabe Aqui? Pode ser Tá... Eu vou pra minha casa Eu... Eu... Tenho que limpar umas coisas lá E... Amanhã de manhã eu venho pra cá Demorou Uhum... Aproveitar que é fim de semana eu não preciso trabalhar então Uhum... Até mais galera Valeu Mica Vai... Vai com cuidado hein Tá... Valeu... Eu tô... Eu vou tomar cuidado, tchau Valeu... Só liga pro Akira Não sei se você tem o número dele É o mesmo? É... Ah... Então eu... Devo... Pera aí... Aliás... Eu não sei se é o mesmo não hein Não é o mesmo não É... Foi a Purple que me deu então nem sei Depois a gente passa Tá esquece, não precisa ligar não Eu venho aqui, relaxa Ok Valeu... Já tô atrasado, tchau Tchau Tá legal Jack, pega as armas aí Vamos pro caso, vai Ah... Tá, deixa meu braço pra depois Ahaha... Para de reclamar, vambora Tá... Tá legal Jack Aonde que tem teatro abandonado, véi Pera aí Alguma ideia? Hum... Não... É, isso aqui parece um teatro bem abandonado Onde? Aqui Ah... Nossa, nem vi É... Tá legal... Tem um policial ali Ai... Eu vi, eu vi Espera um pouco Ele é familiar Olha Jack, o pé de cabra Ei... Kenji Ah... Ah... Oi... Aqui... E aí, beleza? Como é que você tá? Tô bem... Ah... Ah... Tá legal, isso foi estranho Um pouco... Ah... Mas... Jack, tudo bom? É... Tô bem Cadê a Sa? A Sa... A Sa... Hoje ela ficou em casa Ela tava meio doentinha Sério? E não quis vir Ah... Tá gripada Ela não aguentou a pressão Jack... Ah... Coitado... Ela não aguentou a pressão De ter que fazer tantos carros... Ah... Ela não aguenta fazer tanto conteúdo desse jeito Não é mesmo, Kenji? Ai... Olha, vocês dois viu Eu não vou falar nada Eu não quero me complicar Fala aí, qual é o seu rolo com a Sa? Ah... A gente é amigo Desde sempre Aham... Antes da entrada da polícia A gente já era amigo E aí a gente Manteve o contato Ela começou a se envolver Com esses casos de monstros E depois Eu me envolvi E na polícia é bom Fica tudo mais fácil E aí você começou a conviver Com ela nos casos de monstros Mesmo sabendo que isso é ilegal Ah... É que a gente faz isso Há muito tempo Então... A polícia do Japão Ela... Até tenta Mas aqui tem muito monstro E não... Eles não contam, saca? Ah... Olha... Isso aqui tem... Ah... Isso aqui tem muito monstro Você não conheceu o Greenfield, cara É... Eu até diria... Como era? Era... Um caso novo todo dia Mas no final Nem era... Um caso tipo O que acontecia assim Era a SDDA Que mandava pra gente Era bem proposital em pelo resumo É... Hum... Ah... Não sei como que era Mas aqui... Bom... Sempre teve uns casos estranhos e... Conforme a gente foi crescendo e a SAI A gente começou a investigar mais e... Acabamos... Nisso aqui, tá ligado? É... É... Eu sinto muito Mas... Fala aí... O que você sabe sobre esse teatro aqui? Ah... Na central eles estavam falando que... Tava tendo algumas chamadas Algumas pessoas... Ah... Tinham visto umas coisas estranhas As pessoas estavam desaparecendo Tinha uns barulhos de noite no teatro É... O que eu tenho é mais ou menos isso também A Porpo me passou que... Ah... Aparentemente tinha um espetáculo toda semana aqui De uma... Marionete... Um fantoche... Chamado Fantóquio Que é tipo a mistura de Pinóquio Com Fantástico e... Fantoche Algo assim Nossa senhora Ah... Eu... Eu não vi muitas coisas A central falou pra mim vir pra cá E daí eu vim dar uma patrulhada mas... É... Jack, fantoche e marionete são coisas diferentes Pelo que ela me falou era uma marionete, entendeu? Mas... Ah... Ah... É... Deus mal Se fosse um fantoche você eu queria se virar É... Onde é que tem medo de fantoche? É estranho Ah... É... Mas tudo bem eu tenho medo de aranha Quais partes Ah... E eu tenho meio que medo daqueles ovos estranhos né então... Que ovos estranhos? Uh... Da fazenda lá Ah... Os ovos que é SMP Você tem medo daquelas coisas maravilhosas cara Ah... Não dos que não tentaram matar gente mas os outros sim Tá... Mas vem cá você já tentou abrir esse lugar aqui o que que você descobriu? Ah... Eu tentei dar uma forçada mas eu acho que ela deve tá emperrada ou deve ter algum sistema travando ela Entendi Eu tentei olhar lá pra dentro pra ver se tem algum interruptor ou alguma porta mas eu não achei nada vocês tem alguma... Entendi Ideia? Ah... Bom... Geralmente a gente tentaria arrombar essa porta com alguma coisa... Jack? O que? Um pé de cabra, pega aí Ah é... Você tinha falado dele É... Pega aí e tenta abrir Já ajuda Vai lá Ótimo Vai na fé Deixa eu tentar Com esse braço fajuto aqui que eu tenho vai ser meio difícil mas simbora Um braço fajuto vai é o que você tem vai Você consegue vai eu vou te ajudar Ajuda aí Kenji Boa Até aqui tá bom? Tá ótimo Maravilha porque mais do que isso tá difícil Tá legal deixa aberto aí Tá Esse lugar tem luz ainda Quanto tempo tá abandonado Kenji? Ah nos relatórios falaram que faz mais de alguns mais de anos assim sabe bastante tempo Mas não tá tão sabe depredado desse jeito eu já vi lugares mais destruídos do que esse né Jack? E com menos meses de abandono É então Eu imaginava que ia tá tudo caindo nos pedaços posses no chão parede descascadas mas tá inteiro Talvez essa marionete tenha conservado tudo se é que tem né É Você acha mesmo que uma marionete faria isso Jack? Fala sério Quer uma explicação melhor? Ahn... o zelador? É Tem um negócio abandonado Não curta ter um zelador sei lá as vezes os administradores do local mantiveram pelo menos o zelador Ahn... É até que faz sentido Tem gente que é... Contrata guarda de segurança pra ficar numa... Pizzaria? É então Pois é né É verdade Tá legal mas... Meu amigo olha só pra esse lugar Devia ser chique no seu tempo de glória né Talvez Deixa eu só guardar esse pé de cá Tá bom Umas caixinhas de música Olha que que é isso aqui? Caça níquel Eu não sabia nem que isso era autorizado aqui Caça níquel Bom em Greyfield não era pelo menos que legal Hum... É aqui não é muito legal também mas... Se tá abandonado alguém pode tá usando isso aqui como um... Um cassino ilegal né? Aham... Tá legal Tem outra porta por aqui Jack me ajuda aí Pega o pé de cabra aí Vamos tentar abrir isso aqui Tá Pegou? Vai vamos lá Peguei Bora Tenta aqui vai Não vai Tá legal O que que foi isso? O que que foi isso? Meu Deus do céu! O que que é isso? Que que... Pera aí O que que tá acontecendo? Ai Por que que as coisas estão se mexendo? O que que é isso? Jack O que que tá acontecendo? Eu não sei Eu não... Minha arma tá muito destravada porque... Eu não tô conseguindo destravar ela Destravei Ótimo Meu Deus Ai Pelo amor de Deus Acredita tudo bem Não Não tá nada bem Eles tão correndo atrás de mim Pelo amor de Deus Tô correndo atrás de você Tô correndo? Quem é que tá rindo desse jeito? Que desapeza Por que que os móveis tem vida? Tô me sentindo uma aversão pirata de... Sei lá De A Bela e a Fera A Bela e a Fera? É lá os mó... Não cinderela Não cinderela tem ratinhos Mela e a Fera que os móveis me vêem Morra Sai do dedo do gatilho É uma coisa assim mesmo Ai Pelo amor de Deus Pessoal Tem um monte atrás de mim Pintei um relógio gigante Tentando pular em mim Gage Faz alguma coisa Morra Não tem Vai cuidar Vai Marreu Boa Tá Tá o quê? Eu acho que acabou Você não fez nada Eu fiz Eu corri atrás deles Atirei assim como você O quê? Ai não Que merda Ai meu Deus Jack Cadê você? Meu Deus Eu tô aqui Eu tô aqui embaixo Cadê da... O que aconteceu? Por que que tá tudo colorido do nada? Eu não sei As luzes começaram a piscar Jack As portas Abriram As portas abriram Isso não é nada bom Não mesmo Deixa eu ver a minha lanterna Até a minha lanterna tá falhando Por quê? Eu não sei Deve ser campo magnético Meu Deus do céu Isso aqui era realmente um teatro? É Sim era Olha só Que legal Eu adoro teatro Então tipo Tô até meio que admirado Com essa arquitetura Não deve ter ido Em algum teatro na minha vida Ah Confesso que mesmo ele assim Todo destruído Sujo Nojento Ele é bonitinho Ele é bonito Mas ele até que tá organizadinho Tá? Mas Que risada era aquela? O que que tá causando isso? Isso eu não sei Então Será que tem coxia esse palco? Alguma coisa? Será que tem coxia mesmo? Coxia é aquele lugar Atrás do palco Pra guardar as figurinas Pra guardar as coisas Sabe? Ah tipo backstage É isso Bastidores Só que eles chamam de coxia Coxia Ah Coxia Não tem nada Kenji vem pra cá O que que foi? O que que foi? Tem um boneco vivo aqui Ele tá vivo mesmo? Não chega perto Kenji Sai fora Cuidado Boa Boa Ele tá na mira Estranho Mira nele Kenji Tô virando Ele tá mexendo os dedinhos Isso mesmo? Tá certo isso? Como é amigo? Não sei Deixa eu ver isso aqui Ahn Espera um pouco Ahn Ahn Atira nele Mas Coxia Ahn Pelo amor de Deus Vai 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 Atira Ahn Ahn Mas Coxia Não vai de novo Você Você é um fã Tóquio Ahn Fico feliz que você me conhece Você veio ao meu A minha casa Para me assistir Na verdade não Ele te veio impedir que você mate as pessoas Olha, eu não gosto muito dessa ideia não Mas eu tenho outra pergunta O que vocês acharam do meu espetáculo? Olha só, eu preparei isso aqui por anos Eu que deixei esse lugar brilhando Eu não gostei muito não, pra ser bem honesto Mas, que tal você parar de tentar machucar as pessoas? Olha só, eu já tava achando que os meus novos Como fala mesmo, esqueci o nome da palavra Amigos? Ah é, meu novo público Era mais criativo e era mais humorado Até por dia vocês chegaram rindo, dando rinsadinha Eu achei que vocês iam adorar o meu espetáculo Mas, pelo visto O que? O seu espetáculo tá horrível, tá tão feio que parece você É, é Eu não vi espetáculo nenhum Que tá na hora do show de verdade começar O que? Ai meu Deus, que merda Ai meu Deus, que merda O que que tá acontecendo? Ai meu Deus, que merda 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 Ai meu Deus do céu O que que é isso? De onde vem os móveis? Eu acho que vocês aproveitem o próximo espetáculo Eu tô achando uma bela bosta Maronetes Ai Gente, que tal vocês me ajudarem que tem realmente dois milhões de relógios em cima de mim? Eu adoraria ajudar, só que eu tô tendo um monte de bicho pra mim também Ai, você tá tendo no gatilho, queijo Cuidado Eu tô atirando, mas eles são muitos Tá difícil Eu não consigo ver nada, eu não sei nem onde eu tô Eu tô indo aí, Akira Boa Ai, as portas fecharam de novo, acabei de perceber Boa Ai, tô pegando Pelo amor de Deus Tu ativa também Cala a boca, seu fantoche maldito Ai, 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 ai Isso é muito divertido Espero que vocês estejam gostando Akira Como é destruído? Não tá nem um pouco divertido isso não Isso tá insuportável Ai, tem que falar Mas vocês não estão com vontade de sair, não é mesmo? Estamos com vontade de ir embora, sim senhor Até porque não tem como sair Ah, o que? Só faltou ele Isso Boa, conseguimos Pega minha Pega, bota a droga Vai, pra cima dele galera, atira nele Toma essa Tá na hora de começar o segundo ato Como é? Ai, não, de novo não Ai, velho, que merda Que que tá Droga O que tá acontecendo? Tchachê Boa Tô sem bola Ai, cuidado Atira nele Vão dançar nada Cuidado Jack Vão não Meu Deus do céu Chega aí Seu papilha Não tem tão papilha Ai, tô indo Calma, calma, calma Ai, acabou Agora não Ai, meu Deus do céu Seu papilha Ai, 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 ai Tá gostando desse espetáculo Eu perdi o que tem Eu perdi O que tem Galera Qual é? Galera Galera Jack O que que ele立to comigo? Tô preso Eu não sei ver Meu equipe Soltar Troca A! Me soltei Você vai ser nossa marionete, seu malditinho Primeiro vocês vão ter que acabar comigo Ai deixe de novo, desculpa Ai não de novo não, pelo amor de deuuul Que ee maldito Ai 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 Vai parar! Eu tô tentando! Tá legal! Ai! Tô sentindo dor de barriga! Ai! Isso não é divertido! Para e para! O cavalo não é divertido, né? Vou te falar o que não é divertido! Você tem que ter que atirar rápido! Cuidado! Recarregando! 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 Siga o script! Não sei qual é o script! O meu script ia atirar em você! E agora fica quietinho aí! O script é aproveitar o chão! Minha baronete se dureça! Fica quietinho! Ai! Desvia desse raio! Desvia! Não pare com isso! Vem cá! Eu vou te dar um tapão! Eu vou te dar um tapão! Ele não pode acabar assim! Vai! Ai! Não! De novo não! Que droga! Eu te defendo! Jack! 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 A gente tá quase conseguindo! Vem atrás! Não dá! Não dá pra destruir ele! Vambora! Não! Pare de atirar! Meus pobres! Vamo! 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 Nicanos d'água! Lá! Cheio! Cheio! Vamo! Ago! Girito! Ago! A CIDADE NO BRASIL